Oi toma-toma safadinha, num quarto escurão! Toma...Toma...Toma...Ent... As mina do Elipa, tem o xerecão As mina do Elipa, tem o xerecão As mina do Elipa, tem o xerecão Focado, 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 focado Catucadão no quarto Escuro, 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 escuro Ó, a realidade da mulherada é essa aqui Escura, toma, toma, safadinha Toma, toma, safadinha As mina do Elipa, toma, tem o xerecão As mina do Elipa, toma, tem o xerecão Toma, toma, safadinha Toma, toma, safadinha As mina do Elipa, tem o xerecão 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 As mina do Elipa, tem o xerecão